Sejam todos bem-vindos à Ilha de Sodor. Esta é a Ilha de Thomas, onde nada vale mais que a amizade. E se precisar de ajuda, chame o Kevin. Não precisa esquentar. E até a menor locomotiva é capaz de fazer coisas grandes. Viva! Nós pegamos a pipa. Thomas e seus amigos. Aqui na Discovery Kids.